Inteligente, estamos de novo aqui De novo! Pra ensinar como se pode sopar a partir de garrafas PET Então assim, os materiais que a gente utilizou foram em torno de 250 garrafas Fita adesiva, dessa mais larga Tesoura e faca pra cortar os livros, certo? Então, os primeiros passos Corta-se a PET nessa linha aqui Introduz ela até o fundo Uma garrafa inteira É colocada Se encaixa até a base E se passa fita adesiva nesse encaixe Nessa região aqui Toro de duas voltas é suficiente Bom, essa aqui é a base principal pra gente fazer o sofá Tá? O resto do sofá vai ser feito todo a partir dessa base Primeira parte a gente pega quatro dessas aqui E junta uma estrutura Com quatro Dessas quatro a gente junta com mais quatro Formando oito De oito a gente forma de dezesseis E vinte e quatro vai formar o assento do sofá Certo? Para a base do sofá O braço do sofá Da mesma forma, eu corto o livro do mesmo jeito Introduz-se até o final A parte de cima Se encaixa essas duas partes Se coloca uma peça inteira Em cada encaixe Introduz-se até o final Em cada encaixe Se coloca fita adesiva Certo? Pra fazer Pronto Essa seria a parte do braço Que a gente vai emendar Então Cerca de cinco Cinco dessas colunas Pra fazer as costas Que seria o encosto do sofá Ao invés de tu colocar Duas dessas estruturas Você coloca três Que aí o encosto vai ficar maior Certo? Tornando-se assim O nosso produto final Que é o nosso sofá Só fazer um Câmbio Desílio Música 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 Música